A prisão está incorporada à minha existência. É assim que Frei Beto define o período em que ele ficou preso durante a ditadura militar. Ele participou ativamente da oposição ao regime, compondo o grupo de resistência dos frágios dominicanos. Por conta disso, ficou quatro anos encarcerado, passando por mais de dez prisões. Mas a vida dele na cadeia rendeu obras premiadas, como Cartas da Prisão e Batismo de Sangue, com descrição dos bastidores do regime, como a morte de Carlos Marighella e as torturas sofridas pelo Frei Tito. Com o fim da ditadura, Frei Beto continuou o trabalho na luta pelos direitos humanos. Hoje, nos 60 anos do regime militar, a democracia brasileira continua extremamente frágil. A balada, principalmente depois da passagem de Jair Bolsonaro pelo poder, que chegou a tentar um golpe ao perder as eleições. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Esse é mais um episódio do nosso especial Democracia, nesse 1º de abril. Então, a data que marca os 60 anos do golpe de 64, em memória dos mortos e desaparecidos, torturados nesses anos de ditadura militar. Eu vou conversar hoje com o Frei Beto, que é escritor, educador popular, assessor de movimentos sociais e frade dominicano também. Frei Beto, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL ou em detalhes também. Obrigado, Gabriela, a você, ao ICL, toda a equipe aí, minha amiga. Fico muito grato de poder, mais uma vez, fazer memória, daí que vem o verbo comemorar, fazer memória dos 21 anos da ditadura militar. Muito bom, a gente que agradece, a nossa equipe toda que agradece, é um prazer receber o senhor. Eu vou começar perguntando, Frei, como é que foi essa sua trajetória durante a ditadura? E claro que aqui, quando a gente fala sobre a sua trajetória, também a gente está falando de um grupo religioso, né? Mas eu quero trazer alguns pontos aqui para o senhor ressaltar. O senhor foi preso em duas ocasiões, duas vezes. Em uma delas, inclusive, o senhor foi confundido com o Betinho, né? Militante da ação popular muito importante, um grupo católico de esquerda. E o senhor escrevia muito, escrevia muitas cartas nesse período, deram origem a livros. Então, existe uma produção muito vasta desse período documentado em publicações. Quais são as memórias que te marcam dessa época que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? E como é que a religiosidade se acentuou nesse período para o senhor? Bem, Gabriela, primeiro, já que você se referiu aos escritos, eu tenho quatro livros de resgate desse período da ditadura militar. E quem estiver interessado pode entrar na minha livraria virtual, que é freibeto, tudo junto, beto com dois t's, ponto org, freibeto.org. O livro mais conhecido é o Batismo de Sangue, em que eu narro justamente a prisão de um grupo de frades dominicanos que apoiava que apoiava a resistência armada à ditadura, e de como fomos presos, torturados, processados, enfim. É todo um apanhado sobre a mão dura da ditadura que se abateu sobre esse grupo de frades, acusados de terroristas. Outro livro são as cartas da prisão. Durante os quatro anos que eu estive preso na segunda prisão, de 1969 a 1973, escrevi muitas cartas. É evidente que nem todas estão contidas no livro, mas muitas cartas que foram recolhidas aqui fora por amigos, inclusive várias saíram clandestinamente dos oito cárceres pelos quais passei. E essas cartas foram reunidas num livro chamado Cartas da Prisão, editado pela Companhia das Letras. O Batismo de Sangue é da editora Roco. Há um terceiro livro, que é o Diário de Fernando, com subtítulo nos cárceres da ditadura militar brasileira. O Frei Fernando, meu colega, teve a ousadia e a paciência de fazer um diário dos nossos quatro anos de prisão. Evidente que não estão todos os dias ali, porque muitas vezes, devido às mudanças de cárcere, devido às revistas que faziam nas nossas celas, ele se viu obrigado a destruir o material. Mas o material que foi recuperado é altamente precioso. Eu creio que é o único diário daquele período feito por um preso político, durante os 21 anos da ditadura, também de editora Roco. E, recentemente, publiquei um livro chamado Tom Vermelho do Verde, que aborda, baseado em fatos reais, o segmento mais atingido pela repressão da ditadura. Muitos, eu inclusive, acreditávamos que o segmento mais atingido era aqueles que pegaram em armas, ou o movimento estudantil, ou o movimento sindical, ou os partidos comunistas, nada disso. O segmento mais atingido foram os povos indígenas, principalmente na construção da Transamazônica, que ocupa ali uma linha horizontal no nosso mapa, e na construção da rodovia 174, que liga Manaus à Boa Vista, portanto, já uma linha vertical. Ali, pelo menos 2 mil indígenas da etnia Vaimiria-Truari foram massacrados pela ditadura. Então, na verdade, nós, frades dominicanos, eu já era militante cristão de esquerda antes da ditadura, já desde os 13 anos. A minha militância se iniciou muito cedo, em 1959. E já em 1964, quando houve o golpe, eu era dirigente da ação católica, do segmento de estudantes secundaristas, a GEC, Juventude Estudantil Católica. E morava num apartamento no Rio, junto com a direção nacional da JUC, a Juventude Universitária Católica, da qual Betinho havia sido militante. A JUC, quando fez uma opção de atuação política partidária, sabiamente criou um outro movimento para não misturar com a JUC a militância política partidária e, portanto, isso acabaria recaindo nas costas da igreja. Então, eles fundaram um movimento político chamado Ação Popular. E quando eu fui preso pela primeira vez, em junho de 1964, praticamente na raiz do golpe, o golpe tinha ocorrido apenas dois meses antes, fomos todos levados para o arsenal da Marinha, pelo serviço secreto da Marinha, o Senimar. E ali eu fui torturado, confundido com Betinho. O Betinho da ação da cidadania, do combate à fome, enfim, tão conhecido no Brasil. a quem agora ergueram uma estátua no Rio, muito significativa. Então, afinal, chegou um momento que os torturadores se deram conta que estavam equivocados. Mas havia essa semelhança Beto-Betinho, os dois Belo Horizonte, os dois Ação Católica, e os militares não faziam diferença entre AP e AC, Ação Popular e Ação Católica. Para eles era tudo farinha do mesmo saco. E, então, fiquei preso 15 dias em companhia dos outros dirigentes da Ação Católica, fui solto, não houve processo, e depois, no ano seguinte, em 65, que eu ingressei na Ordem dos Frades Dominicanos. E fui, em 65, para Belo Horizonte, depois para São Paulo. Em São Paulo, me uni a outros frases na resistência à ditadura, dando apoio, sobretudo, ao movimento organizado pelo Carlos Marighella, Ação Libertadora Nacional. E meu trabalho mais específico era tirar pessoas perseguidas do país. Então, me transferi para o Rio Grande do Sul e fui ali fazer o trabalho de passar pessoas pela fronteira do Brasil com a Argentina e com o Uruguai. E fomos todos presos em novembro de 69. Isso tudo está detalhadamente explicado, sobretudo, no Batismo de Sangue. Fomos muito torturados e eu fui trazido de Porto Alegre para São Paulo e fiquei quatro anos em vários cárceres, sendo que houve uma peculiaridade com nós, Frades Dominicanos. Dos oito que foram presos, vários foram soltos já no primeiro ano de prisão, porque a eles não era atribuído nenhuma tarefa mais pesada. o Frei Tito, que foi o mais torturado de todos nós. Aliás, esse ano, quero lembrar, nós comemoramos, além dos 60 anos do golpe, 50 anos do martírio de Frei Tito de Alencar Lima, que é considerada, sim, uma figura emblemática dos torturados brasileiros. E quero convidar as pessoas que nos acompanham aqui para comparecer a cerimônia que vamos prestar a ele de manhã e de tarde do dia 10 de agosto desse ano, que é um sábado, que foi exatamente a data em que ele se matou em decorrência das torturas sofridas. Então, nós vamos fazer essa celebração em homenagem ao Tito. Então, não é uma celebração religiosa, propriamente, é uma celebração cívica, com filmes, depoimentos, enfim, música, e convido a todos a comparecer à Escola Nacional Paulo Freire, que fica aqui no Vergueiro. Então, nós ficamos presos e o que aconteceu de peculiar conosco é que os três frades que ficaram os quatro anos, o Ivo, o Fernando e eu, dois anos após a prisão, nós fomos transferidos para o meio dos presos comuns. Então, isso está também descrito nas cartas e descrito no Diário de Fernando. E, então, vivemos algo muito singular que foi a condição de presos comuns durante dois anos. E foi isso, eu acredito, né, que o senhor até coloca em alguns depoimentos seus, que teve um impacto no ponto de vista da sua espiritualidade e da sua religiosidade também, né, Frei Beto? E eu também queria aproveitar e te perguntar, depois desses quatro anos preso, o senhor poderia ter escolhido sair do país, mas o senhor decidiu ficar também. Então, o que que influenciou nessa tomada de decisão do senhor? Olha, justamente a minha espiritualidade. Eu sou discípulo de um prisioneiro político como todos nós cristãos, né? Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. como vários companheiros e companheiras meus, ele foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos. Então, o nosso dever como cristão é justamente lutar por liberdade, lutar por justiça, lutar contra todas as formas de opressão, preconceito, discriminação. e justamente quando eu terminei, quando fui solto no fim de 1973, houve muita pressão da família, da igreja e da própria ditadura para que eu saísse do país. E com a vantagem de que eu poderia escolher vários pontos do planeta onde existe um convento dominicano e seria muito bem recebido, até com a aura de Marte, esse rapaz que sofreu tantos anos no cárcere, etc. Mas decidi ficar aqui porque o meu trabalho é com esse povo brasileiro. Eu nunca quis morar fora do Brasil, nunca quis me exilar, mesmo com o risco permanente que houve, que é evidente, de ser novamente preso ou até assassinado. Então, fui morar. A minha espiritualidade, esse sentido evangélico do serviço aos oprimidos, aos mais pobres, me levou a morar numa favela, a favela de Santa Maria, em Vitória, a capital do Espírito Santo. Ali fiquei cinco anos e rodando o Brasil, ajudando a organizar as comunidades eclesiais de base. Eu gostaria também de trazer um ponto que o senhor citou na sua fala, que foi o período que o senhor apoiou Marighella. E nesse ponto, o senhor nunca pegou em armas, mas tinha um trabalho ali de apoio, de talvez ajudar a esconder pessoas, a salvar a vida das pessoas. Como é que foi esse período? Eu queria que o senhor trouxesse alguns relatos, porque foi bastante importante também. Sim, foi bastante importante, bastante arriscado, inclusive. Mas o próprio Marighella, ele dizia que não fazia sentido um frade pegar em armas, porque ele dizia um guerrilheiro eu posso formar em seis meses, um frade eu não formo em seis meses. Então, o nosso trabalho é um trabalho de apoio. Nós acolhimos os feridos, conseguimos documentos falsos para aqueles que queriam deixar o país, principalmente passaportes, dávamos apoio às suas famílias. Enfim, nós fizemos um trabalho samaritano, um trabalho de acolhimento, e no meu caso específico, quando me transferi para o Rio Grande do Sul, de facilitar a fuga, que é uma tradição da igreja desde o Antigo Testamento a esse relato dos hebreus no Antigo Testamento, depois no Novo, os cristãos vêm nessa linha de que como discípulos de um prisioneiro político, nós temos obrigação de acolher aqueles que são injustamente perseguidos. E isso a igreja fez no século XX muito nas duas grandes guerras, principalmente na Segunda Guerra, o Vaticano teve uma postura ambígua diante do nazifascismo, mas sem dúvida nenhuma também deu fuga a milhares e milhares de judeus, né? Que hoje reconhecem que se livraram do nazifascismo graças à rede da Igreja Católica pelo mundo afora. Então, isso é um princípio nosso que eu não podia abrir mão de jeito nenhum. E quando nós participamos dessa apoio à luta armada, era baseado no princípio de Santo Tomás de Aquino, que também foi dominicano, chamado tiranicídio. Ou seja, quando há um tirano e não há outra maneira de eliminar a tirania, voltar à democracia, se não derrubando pela ação violenta, isso é justo e legítimo. É o princípio até hoje defendido também nos documentos da Igreja posteriores a Santo Tomás. Então, por isso, nós pegamos em armas, porque não havia nenhuma via democrática naquela época para derrubar a ditadura. E, graças à nossa luta, graças ao sacrifício de muitas pessoas, graças a toda uma mobilização dentro e fora do país, a ditadura veio a cair em 1985, 21 anos depois. Durou muito, muitas atrocidades. E eu lamento que essas atrocidades, os responsáveis por elas, pelos assassinatos, torturas, desaparecimentos, em nome do Estado, não tenham sido investigados, julgados e devidamente punidos, como aconteceu no Chile, na Argentina e no Uruguai. É por isso que o Brasil continua vivendo à sombra de quarteladas. É por isso que houve o 8 de janeiro de 2023. porque o Brasil cometeu grave erro de não ter apurado até hoje e punido aqueles que cometeram crimes hediondos ao longo de 21 anos de ditadura. Justamente, Frei. E aí que eu queria entrar, né? A gente teve, por exemplo, um papel fundamental há 10 anos da Comissão Nacional da Verdade para as famílias, para as pessoas que ficaram, muitas, inclusive, não têm até hoje notícia do que aconteceu com os seus pais, mães, nesse período, né? E muitos só puderam ter essas respostas de fato com a Comissão Nacional da Verdade. E a gente tem tido algumas decisões do governo Lula que eu queria ouvir a avaliação do senhor, né? Por exemplo, a de não ter oficialmente um evento que lembre a memória dos 60 anos do golpe ou então, também, que eu acho que está muito relacionado, o de não ter esse incentivo a um museu de memória também desses familiares e dos direitos humanos também, que seria a semelhança do que existe no Chile, né? Porque até foi uma ideia do ministro Flávio Dino no ano de 2023 quando ele visitou o Chile na ocasião dos 50 anos do golpe no país chileno. Então, eu queria ouvir o senhor a respeito disso e justamente a gente teve o 8 de janeiro e muito se diz numa tentativa do presidente Lula de tentar apaziguar supostamente os ânimos, vamos dizer assim, com os militares. A gente tem forças, inclusive, conservadoras muito fortes desde o momento que o Jair Bolsonaro assumiu e permaneceu por quatro anos no poder e quase tivemos aí o golpe no 8 de janeiro. Essa conjuntura toda, como é que o senhor está avaliando isso em paralelo a essas ações, essas decisões do presidente Lula, Frei Beto? Bem, eu sou muito amigo do presidente Lula, manifestei a ele a minha discordância, escrevi um artigo que está rodando aí nas redes chamado Jamais Esquecer, no qual também eu ressalto essa discordância e lembro que ele, Lula, foi preso político. Eu participei, eu estava na casa dele no dia que ele foi preso, em 1980, e foi julgado como prisioneiro político pela Auditoria Militar de São Paulo e, posteriormente, foi julgado pelo Superior Tribunal Militar em Brasília e foi absolvido, evidente. Agora, foi preso político e o Lula já disse claramente que é contra qualquer anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Então, para a minha cabeça é um pouco difícil entender como que ele é contra qualquer anistia a uma simples intentona comparada com 21 anos de atrocidade da ditadura militar e, ao mesmo tempo, propõe esquecer ou não comemorar, fazer memória desse fato que marca profundamente para sempre a história do Brasil. é inútil, é inútil. A reação que ele provocou está mostrando como há um avalanche de manifestações de todo tipo, inclusive para que se reabra a comissão da verdade, a púria aos mortos e desaparecidos. Então, provocou o efeito contrário, como aquele livro O Avesso da Pele, no que ele foi censurado virou best-seller. Então, eu creio que não há como apagar. A questão da ditadura no Brasil é como o holocausto, jamais será esquecido. Isso, e nós temos, nós que fomos presos políticos, sofremos, que tivemos pessoas muito ligadas a nós, sacrificadas, como é o caso do Frei Tito, temos a obrigação moral, cívica, de estar sempre mantendo acesa essa vela dos mortos e desaparecidos e apontando para aqueles que foram responsáveis por essas atrocidades. Eu quero também aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor que eu acho fundamental, que tem a ver com esse momento político e em relação à religião que a gente está vivendo, porque o senhor, já ouviu o senhor dizer que política e fé não são dissociadas, e aí isso pode ser um tanto quanto assustador para quem está nos ouvindo e talvez não conheça o trabalho do senhor, acho difícil, mas enfim, para quem nos ouve depois de ouvir, por exemplo, a Michele Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, discursando na Avenida Paulista, o senhor foi um preso político religioso durante o período da ditadura militar, isso é fundamental, o senhor defende a teologia da libertação, lutar contra a opressão, eu citei aqui a Michele Bolsonaro para a gente dar um exemplo, porque a igreja católica também tem perdido cada vez mais espaço para o neopentecostalismo, perdão, mas como é que a visão do senhor se difere dessa visão da extrema direita em relação à política e religião, Frei Beto? Olha, é muito simples, primeiro, eu defendo a conquista da modernidade que institucionalmente não podemos confundir religião e política, daí a importância da laicidade do Estado, o Estado não pode ter um caráter religioso, já essa direita quer que o Estado tenha caráter religioso, eu defendo que nas nossas vidas pessoais não há como separar religião e política, elas estão mescladas, a sabedoria consiste em não partidarizar as religiões ao contrário do que o Bolsonaro sempre tentou, ou seja, ele quis dar um caráter partidário aos evangélicos no Brasil e não sacramentar o Estado, ou seja, você não pode cristianizar o Estado no sentido de que o Estado se defina como cristão, a própria existência outrora, felizmente, não existe mais no Brasil de um partido democrata cristão, um partido não pode ter o nome de cristão porque um partido tem que representar todo o segmento da sociedade que aprova o seu programa ou seus candidatos, sejam pessoas ou eleitores, ateus ou crentes, não importa, então, isso é uma contradição. Então, a diferença minha com esse pessoal da direita é justamente que eu defendo que não se pode confissionalizar a política, eu jamais admitiria que o presidente dissesse vamos nomear um juiz terrivelmente evangélico e também não podemos partidarizar a religião, jamais admitiria que um padre colocasse na sua missa a bandeira do PT e dissesse aos seus fiéis que tem que votar em tal partido como, aliás, padres e pastores fazem hoje em relação à direita dizendo que quem está na oposição é comunista, abortista, etc., não sei o que, terrorista, possivelmente, enfim. Então, essa é a minha postura, a postura que eu considero acertada, equilibrada e que não se confunde em nada com a postura dessa direita fanática, voraz, que vive de fake news e quer manipular a consciência religiosa de um grande segmento do povo brasileiro. É, e acho que vale o senhor falar também rapidamente nesse finalzinho porque eu citei aqui a sua defesa sobre a teologia da libertação, né, em oposição ao conservadorismo que a gente está vivendo nos dias de hoje. É, eu queria lembrar isso, eu sou da teologia da libertação, o que é teologia da libertação? Nenhuma teologia é neutra, ela pode, a religião como a política pode servir para libertar como pode servir para oprimir. Basta conhecer a história da espécie humana, ao longo de séculos e séculos, milênios, a religião como a política serviram ou para libertar ou para oprimir. então a religião que Jesus nos trouxe é a libertadora, mas a teologia que se ensinava, o que é a teologia? A maneira de entender as coisas de Deus, a que se ensinava no Brasil e na América Latina era proveniente da Europa, que era uma teologia liberal, uma teologia que, por exemplo, defendia as ditaduras do general Franco na Espanha e do Salazar em Portugal. então a teologia da libertação é justamente uma leitura da Bíblia, uma leitura da igreja a partir dos pobres, a partir dos oprimidos, por isso que se chama teologia da libertação. E nessa linha eu dei um curso aí no ICL, como entender os evangelhos, que aqueles que nos acompanham podem levantar no site do ICL encontrar esse curso, mas eu estou escrevendo uma tetralogia à luz da teologia da libertação para explicar numa maneira de uma linguagem didática os quatro evangelhos. Então já a editora Vozes que está publicando já foi editado o livro sobre o evangelho de Marcos, que historicamente foi o primeiro a ser escrito, chamado Jesus Militante e agora está saindo Jesus Rebelde que é sobre o evangelho de Mateus e virão também o de Lucas e o de João. Então quem estiver interessado acessando a minha livraria virtual terá alcance desses livros e repito é freibeto.org tudo junto né? Freibeto é tudo junto não tem ponto nem separação e o Beto é com dois t's. Muito bem Frei é um prazer imenso para a gente aqui no ICL te receber o Freibeto a escritor educador popular assessor de movimentos sociais frade dominicano tenham um máximo respeito pela sua história e agradeço profundamente pelo seu trabalho pela sua contribuição para a nossa sociedade muito obrigada até uma próxima eu que agradeço a você a todo o pessoal que nos acompanha e vamos guardar o pessimismo para dias melhores e muita coragem e confiança em Deus porque haveremos de vencer vamos vamos vencer e é isso né? golpe nunca mais tem sido a nossa campanha aqui é isso um abraço obrigado felicidade aí para todos obrigada Frei Beto muito bom Frei Beto lembrando ao curso dele aqui no ICL né? como entender os evangelhos vale a pena então eu vou aproveitar para falar do nosso próximo curso aqui que vai ser nessa semana para quem está nos acompanhando no dia 1º de abril a gente vai ter um curso com um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos e do mundo também que é o Elliot Aronson no dia 7 de abril portanto domingo às 8 horas da noite um evento online gratuito que você pode se inscrever pelo indetalhesicl.com.br e ter acesso também se você fizer a sua inscrição na nossa plataforma lembrando você pode ter acesso a outros cursos como por exemplo do Frei Beto e a web documentário exclusivo a gente tem um web documentário também sobre os 60 anos do golpe que foi lançado na semana passada um pouquinho antes da gente completar os 60 anos do golpe e agora a gente vai ter essa aula com o Elliot que justamente a gente fala sobre psicologia social ele é autor também de um best-seller o Animal Social e vai dar uma aula gratuita e inédita para todo mundo que se inscrever nesse link que está aí na sua tela sobre ciência do comportamento humano e tem muito a ver sobre como a gente pode escapar dessas tentativas de manipulação da extrema direita a gente estava agora há pouco conversando com o Frei Beto sobre extrema direita então é fundamental a gente falar sobre isso num momento que a gente vive muita desinformação e manipulação política também então vamos nessa vai ser no dia 7 de abril domingo 8 horas da noite não se esquece de escrever porque vai ser muito boa em detalhesicl.com.br obrigada você que me acompanhou até aqui próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã sempre de segunda a sexta-feira para quem me acompanha pelo YouTube na sequência tem Mercado Investimentos depois tem Rolei CL 6 horas da noite o CL Notícias segunda edição lembrando que estamos também nas plataformas de áudio até amanhã você já deve ter ouvido falar do conceito de dissonância cognitiva por exemplo já deve ter ouvido falar de psicologia social vários termos que você ouve falar eles não surgiram do nada eles foram criados e o ICL tem a alegria de falar para vocês que vamos apresentar uma aula com o maior nome da psicologia social do mundo em todo o planeta poucas pessoas entendem tanto o comportamento humano como Elliot Aronson que escreveu esse livro o animal social Elliot Aronson é o psicólogo mais premiado dos Estados Unidos é como se fosse um Freud que está vivo aqui entre nós com 92 anos de idade e uma lucidez que impressiona uma das conversas mais reveladoras que você vai assistir na sua vida e que para você participar é super simples só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e no dia 7 de abril um domingo às 8 horas da noite participar gratuitamente com a gente se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também ninguém pode perder esse encontro e no dia 6 de abril e no dia 6 de abril e no dia 6 de abril